Mundo B aí é um mundo não cristão, porém evangelizado, ou seja, algumas pessoas, o evangelho já entrou, nem todos ouviram, mas algumas pessoas ouviram. Então, corresponde a 39%, 40% do mundo inteiro, então, tem lá o evangelho, embora não ouçam todos, mas tem lá o evangelho. E o mundo C, o mundo cristão, incluindo aí os nominais, então, corresponde aí a 33%, que são aí onde o evangelho penetrou mais, onde existe mais a pregação do evangelho livremente, 33% da população do mundo. Então, veja que quase 30% aí do mundo inteiro nunca ouviu o evangelho e nós precisamos pregar, principalmente aí nesse setor, a janela 1040, na região dos árabes, dos muçulmanos, nessa religião que cresceu muito, e ela afasta totalmente a Bíblia e a presença da pregação do evangelho. Ainda, por cima, persegue aqueles que pregam o evangelho. Então, essa região é a região mais necessitada, que precisamos urgentemente enviar missionários para esses lugares. Agora, por que não está indo muito missionário? Porque o evangelho hoje está sendo pregado por divertimento, as pessoas não têm sentido realmente a necessidade, e não são capazes de arriscar suas vidas. Tem vários missionários que estão por aí, arrumando um emprego. Pensam que ser missionário é arrumar um emprego, um meio de ganhar vida. Ao invés de ser um meio de perder a vida, por amor de Jesus, não é um meio de ganhar a vida. Então, temos que tomar cuidado. Missionários, você tem que orar muito, jejuar muito, você tem que buscar um dom do Espírito Santo, uma capacitação. Você tem que chegar no campo missionário com o dom do Espírito Santo, capacidade dadas por Deus para pregar o evangelho com poder, com ousadia, sem temer nada, sem temer os homens, sem temer todos os perigos. Você precisa chegar para ganhar almas, para retirar. É uma guerra, não é brincadeira. É uma guerra. Nós estamos em uma guerra espiritual contra Satanás e seus demônios. Nós precisamos livrar essas pessoas, tirá-las dos reis de Satanás e trazer para o reino de Deus. Tirá-las do reino das trevas e trazer para o reino da luz. Não é brincadeira. Você está entrando para um exército. É uma guerra espiritual. Não é contra a pessoa. Você está lutando contra as hostes malignas, Satanás e seus demônios. Então, é preciso estar preparado para a guerra, para não entrar na guerra e perdê-la. Então, seja forte, seja corajoso e busque poder de Deus para fazer. Deus capacita aqueles que o buscam, que creem no seu poder, na sua palavra. Vamos orar neste momento. Você que está nos assistindo, nós convidamos você a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Vamos orar. E você, que já é crente, nós queremos orar por você, para que você tome essa decisão de pregar o Evangelho, de ganhar almas. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos agora essas vidas, ó Deus. Ajuda-os. Ó Senhor. Que cada crente, Senhor, seja instrumento para louvor e glorificação do seu nome sobre a terra, Senhor. Ó Pai querido, ajuda cada um a tomar a decisão de pregar a Tua Palavra, de ensinar a Tua Palavra, de lutar as Tuas lutas, Senhor. Pai querido, ajuda essas vidas, salva-os, liberta-os, ó Senhor. Essas vidas que estão escutando a Tua Palavra agora, que tomaram a decisão de se arrepender de seus pecados, de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ó Pai, escreve os Seus nomes no Livro da Vida, ajuda-os, orienta-os, dá-lhes a convicção, certeza da Sua salvação. Em nome de Jesus, eu ministro, Pai, a Tua cura sobre os enfermos, os doentes, agora, em nome de Jesus. Ministro, Pai, a Tua presença, o Teu poder, a Tua capacitação com os dons, em nome de Jesus, sobre essas vidas que desejam ganhar almas. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos agora ao nosso questionário. Vamos ver aí as perguntas dentro da nossa lição, que você encontra a resposta lendo a revista da CPAD, no quarto trimestre de 2008. Introdução, pergunta número 3, para completar também. A igreja que modifica, deturpa ou não valoriza a Bíblia, não pode ser considerada a autêntica noiva do Cordeiro. A verdadeira igreja de Cristo é serva da palavra. Parte 1, a igreja e a submissão à palavra. Pergunta 4, quantos tipos de igrejas existem e como são? A igreja tanto é visível, local, organização, como invisível, universal e orgânica. Parte número 5, como é a igreja no sentido espiritual? Coloque V para verdadeiro. As verdadeiras, então, são. Espiritualmente, a igreja é um organismo que tem Cristo com a cabeça. Colossenses 1, 18. Os crentes como o corpo. Efésios 1, 22, 23. É composto de todos que possuem seus nomes inscritos nos céus. Hebreus 12, 22, 23. É composto de todos os salvos em Cristo Jesus. Todas as igrejas locais pertencem à igreja universal. Nem todos que fazem parte de uma igreja local são, de fato, membros da igreja universal, da igreja total. 1 João 2, 19. Número 6, aí, pergunta. Como é a igreja no sentido organizacional? Coloque V para verdadeiro e F para falso. As verdadeiras são. É formada por crentes em Jesus que se reúnem numa determinada congregação a fim de adorar e servir a Deus. Na congregação, tanto há trigo quanto joio, ou seja, há crentes fiéis e infiéis. Mateus 13, 24 a 30. Como uma organização qualquer, a igreja local necessita de uma liderança humana. A estrutura organizacional jamais poderá suplantar ou sobrepor-se aos preceitos da palavra de Deus. Pergunta número 7, para completar. Embora a igreja local seja uma organização juridicamente estabelecida, não deixa de ser também um organismo espiritual que, sob a direção do ministro de Deus, deve servir ao Senhor e obedecer a sua santa palavra. Pergunta número 8. De que maneira recentemente algumas igrejas estão se comportando com respeito à integridade da palavra de Deus? Então, coloque V para verdadeiro e F para falso. As verdadeiras são. Alguns teólogos verbo-modernistas dizem que a Bíblia precisa ser revisada e que alguns de seus textos não fazem mais sentido para os dias pós-modernos. Algumas igrejas, infelizmente, têm sucumbido aos apelos desses reformistas, deturpando a sã doutrina. Algumas igrejas têm falsificado a palavra de Deus e seguido os ensinos de Balaão. Algumas igrejas semelhantes de Tiatira acabam tolerando a imoralidade. Número 9. Para completar, a autêntica noiva de Cristo mantém-se fiel às Escrituras, pois é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A mensagem bíblica não precisa ser revisada, e sim obedecida com submissão e santidade. Número 10. Como a igreja deve pregar a verdade? As verdadeiras são. A igreja deve manifestar toda a verdade da palavra de Deus. Os obreiros, principalmente os pastores, têm grande responsabilidade diante de Deus e sua amada igreja. O púlpito jamais deve ser utilizado como palanque político, mas sim como a tribuna da verdade do Evangelho. Todo líder deve conduzir seu rebanho em completa obediência à palavra da verdade. Número 11. Para completar, pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando para astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Parte número 3. A igreja e a santidade da palavra. Pergunta número 12. Por que a palavra de Deus é santa? A palavra do Senhor não é apenas portadora de uma santidade qualquer, mas da santidade do próprio Deus. A palavra do Senhor é a vontade santa de Deus revelada aos homens. Pergunta número 13. Quanto ao respeito ao livro sagrado, como devemos agir? A Bíblia não é apenas um livro, é a lei de Deus para a sua igreja. Devemos amar e respeitar-a como livro sagrado e palavra de Deus. Número 14. Quem é o povo santo para quem a Bíblia é o seu livro? Nenhum povo dentro dos povos do mundo, no sentido pleno da palavra, pode ser chamado povo de Deus. Mas no meio dos povos e nações, há um povo separado por Deus para ser a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. A Bíblia é o livro de Deus para esse povo santo, formado por gente de todas as nações. Parte número 4. A igreja e a proclamação da palavra. Como está a proclamação da palavra após dois mil anos da morte e ressurreição de Jesus e o início de sua igreja? Então, a grande proclamação ainda é uma tarefa inacabada. Milhões de pessoas não conhecem Jesus e muitas nações não foram alcançadas pela pregação do Evangelho. Número 16. Como é a situação de muitos povos que ainda não foram totalmente atingidos pela pregação do Evangelho? Dê exemplos. Então, na Índia, por exemplo, há pessoas que adoram ratos. Na África, os que veneram árvores, pedras, rios e outros elementos da natureza. No Brasil e na América Latina, há uma enorme quantidade de ídolos. Segundo a Bíblia, qual é a missão da igreja? A missão princípua da igreja é a proclamação da palavra de Deus. Jesus, em seu último contato com os discípulos, ordenou-lhes taxativamente que pregassem o Evangelho a todos. A última questão aí do nosso questionário, conclusão número 18. A igreja é um organismo vivo e espiritual. A igreja local é uma organização centrada na autoridade da palavra de Deus. Como parte do corpo e Cristo, a igreja visível deve cumprir sua missão evangelizadora e proclamadora do Evangelho, sem, contudo, deixar de amar e obedecer plenamente às sagradas Escrituras.